A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar mais 90 dias no Piauí para dar continuidade à Operação Genipapo. A autorização foi concedida pelo Ministério da Justiça e publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Desde março deste ano, a Força Nacional tem apoiado as ações de polícia ostensiva da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O objetivo é prevenir crimes violentos e crimes contra o patrimônio. De Brasília, Daniela Almeida.